Olá pessoal, tudo bem? Vamos montar um gerador de alta tensão usando o flayback e uma lâmpada fluorescente. Ele é muito simples, é o circuito mais simples que você vai encontrar na internet. Ele é mais simples que o outro que eu tinha montado, usando esse outro circuito aqui. E tudo que você vai precisar de uma lâmpada fluorescente velha, mas que esteja funcionando, e um reator de flayback desse aqui, um transformador de televisão flayback, beleza? Tem que estar funcionando também, os dois. Só vale lâmpada fluorescente, tá? Não vale a lâmpada LED. Então começa atirando aqui por baixo, com a chave de fenda. Esse aqui já tá quase solto, mas você não precisa fazer muita força não. Normalmente você encaixando aqui nos cantinhos ele acaba soltando. Vou ter dois cabos aqui, você solta eles. Às vezes tem que puxar com um pouquinho mais de força. Eu acabei trincando aqui a capinha. Às vezes você pode fazer isso pra poder facilitar. Agora vamos remover ele aqui da parte de vidro. Deixar a placa do circuito fora. Você toma muito cuidado pra não quebrar o vidro, tá? agora você tem que tirar, desenrolar. Com cuidado, com um alicate um pouquinho mais fácil. Cada pino deixa uma saída pra alimentar o filamento da lâmpada. E aí você vai ter dois pares. Esse par alimenta esse filamento descendo por aqui e esse outro par alimenta o outro filamento que vai passar por aqui. Passando e saindo o capacitor. Dando a volta até chegar na saída. Olha, tem um detalhe. Encontrei uma solda fria nesse capacitor de poliéster. Se eu montar desse jeito aqui não funciona, tá vendo? Então vou ter que reforçar essa solda aqui. Pronto, agora a solda ficou bem reforçada, tá vendo? Não tem nenhuma soldinha aqui fria. Nenhuma se soltando. Toda beleza. Esses cabos aqui são os que nós vamos pegar na tomada, tá? Não importa o lado, que é o corrente alternada. Beleza. A ligação ficará assim, tá? Os mais próximos aqui juntos. Os mais próximos do outro lado juntos também. Já com o reator ligado no flyback. Somente essa ligação. Achei o negativo do flyback que tava aqui. Aqui começou a fechar curto, aí eu soldei esses dois pinos, tá? Vou usar esse aqui como negativo. Olha, o resultado. Uh, é lindo demais. Isso que é interessante. Mesmo com a lâmpada desligada, você consegue unizar ela. Isso. Isso. Quepra. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá.